O que essa tela, toda colorida e recheada de informações, tem a ver com um buraco? E o que esse grupo, com professor e alunos, discute tanto em frente ao computador? Calma, gente. Eu vou dar as respostas. Eles são os zeladores de Rio Claro, responsáveis pela criação do ZEC, aplicativo que quer usar a tecnologia a serviço da população. E para mostrar como funciona, bora para a rua. Hora de abrir o aplicativo. Primeiro o usuário deve selecionar uma dessas opções. Depois, obter coordenadas. Com a localização definida, é hora da foto. E aí, é só enviar por e-mail. O destinatário é esse. E a ideia é que o administrador seja alguém do poder público. Que ele possa servir de fato à população. Mas para isso acontecer, o administrador do e-mail, o administrador do aplicativo, tem que ser alguém do poder público, que é quem realmente vai resolver o problema. Diferente esse app, né? Ideia do Bob. Como é conhecido o orientador? Aqui no Claretiano Colégio, nós temos vários projetos destinados a cada turma. E o grande projeto da segunda série do ensino médio é a iniciação científica. Ideia de um, execução de todos. Quando o professor Bob nos passou a ideia do aplicativo, a gente ficou muito assustado de início, porque era algo praticamente novo para a gente ter que criar um aplicativo do zero. A gente programava a interface, o programa é por meio de bloco. Deu para perceber que não foi nada fácil, né? É muito difícil começar todo um software de programação do zero. A gente teve que pesquisar horas de tentativa e erro, pesquisar tutorial para aprender como mexer tal coisa, que tinha dificuldade, resolver problema que a gente não fazia ideia do porquê que estava acontecendo. E o mais legal disso tudo, o projeto faz parte de uma iniciação científica. É algo que vai ajudar muito a gente, principalmente, sei lá, ensino superior, um TCC, por exemplo. É exatamente isso que a gente fez. Os alunos levantam alguns problemas, alguns temas e procuram um professor para ser orientador. Eles são muito bons na área de informática e aí eles tocaram o projeto. E a novidade chamou tanta atenção que eles estão concorrendo a um prêmio nacional de renome, FEBRASSE. Quando nós fizemos, a nossa intenção era realmente servir a população. Mas, como prêmio, agora no final do ano, nosso trabalho foi selecionado para participar da feira lá em São Paulo, na USP, que é a FEBRASSE. E aí acabou sendo o nosso primeiro presente do Papai Noel. E quem sabe outros zeladores não apareçam por Rio Claro. Ele tem vários problemas, tem uma lista de problemas e, tipo, entre eles tem, por exemplo, lixo acumulado, fogo, terreno baldio, bueiro entupido. Então, tem vários problemas que podem ajudar no meio ambiente, além de te tornar um membro mais ativo da sociedade. E apareçam novos zeladores, que atualmente tem quatro, mas a gente espera que apareçam muito mais.